Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de vlog Vamos fazer o meu almoço agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço meu almoço Tem gente que fala, gente, que eu não levo jeito pra isso Mas a comida que eu faço, todo mundo come e fala que tá muito bom, então é isso que importa Já fui na academia, voltei da academia Ih gente, eu não tomei banho, só troquei de roupa, né? Eita, que nojo Porque eu vou fazer o almoço, depois do almoço eu vou gravar pra vocês a resenha Do shampoo e da máscara da Boca Rosa que eu comprei Por isso que eu ainda não tomei banho, porque eu vou lavar meu cabelo e eu quero mostrar no vídeo Passei no mercadinho ali, comprei umas frutas, vou mostrar pra vocês Peguei uva, R$6,55, esse tanto de uva aqui, eu comi umas três já Peguei duas goiabas, o quilo da goiaba lá tava R$15,00, gente E peguei também esse abacate pra fazer uma vitamina de abacate, que faz tempo que a gente não toma Aí isso daqui ficou uns R$14,00, como não tinha fruta nenhuma aqui em casa, só tem umas bananinhas velhas Aí eu fui e comprei essas frutinhas Ó, gente, no meu almoço vai ter hoje carne moída Eu vou fazer uma carne moída no forno com batatas, bem diferente, vai requeijão Eu peguei uma receita na internet, vai ovo também, quero fazer uma coisa diferente hoje com vocês Então, gente, pra começar a fazer essa receita eu peguei duas batatas aqui, que é o que eu tinha em casa Eu achei que eu tinha mais, mas como é pra duas pessoas, vai dar Então eu vou cortar essas batatas em rodelas e depois vou colocar na água pra ferver, tá? Nossa, Evelyn, como você consegue ir na academia, ser dona de casa, ser youtuber, ser extensionista de sírios, fazer almoço Gente, é isso aqui, ó, faço tudo mal feito Olha a rodela de batata como ficou estranha, né? Mas enfim, agora a gente vai colocar aqui na água pra ferver E deixar cozinhar essas batatas Bom, gente, pra começar eu vou colocar o óleo na panela pra fazer a carne moída, o molho, né? Coloca essa cebola que sobrou de uma salada, ó, pra não desperdiçar Cebola, cebolinha e um pouquinho de tomate que tem aqui Alinho só cabe com sal, gente, eu gosto de bater o alho na hora Porque se eu ficar fazendo aquelas pastinhas, o alho vai ficando amarelo, eu não gosto Então eu faço assim na hora mesmo Daí, gente, agora eu vou colocar a carne Eu vou deixar fritar bem fritinho Depois a gente vai vir com o molho Agora que a carne tá bem feitinha, bem soltinha Eu vou colocar molho de tomate Mas se você quiser, você pode colocar também tomates E deixar cozinhar o tomate que vira um molhinho também Gente, eu não mostrei pra vocês, mas eu coloquei também pimenta do reino Que eu amo colocar na carne Coloquei também molho inglês Que eu acho que faz toda a diferença quando a gente faz carne E o molho inglês também é muito bom pra quando a sua carne não quer secar Às vezes você colocou congelado, tá demorando a secar aquela água Você coloca o molho inglês e a sua água da carne, ela seca bem mais rápido E também coloquei um pouquinho desse caldo aqui de sazon De sabor costela Mas aí você pode colocar o sabor que você quiser Gente, o Thiago tá falando lá no fundo porque ele tá jogando Bom, gente, agora a gente vai pro diferencial dessa receita Que não é só uma simples batata com carne moída Vai também por cima da massa Dois ovos batidos Vou mostrar aqui pra vocês agora Vamos ver se o ovo tá bom, né? Deixa eu ver, tá bom E aí a gente coloca Mussarela Ou então, de preferência, que seja queijo minas Mas como eu não tenho queijo minas Então vai ser mussarela mesmo Que foi, não tem ela? E aí a gente coloca também, gente, o requeijão Que vai dar todo um diferencial aqui Na nossa batata com carne moída E aí é só bater isso aqui Bom, gente, então vamos começar a montagem Da nossa tortinha Vou colocar nesse refratário menorzinho Porque é só pra duas pessoas mesmo Aí vocês colocam o fundinho assim, ó Com as batatas Cobre bem bonitinho Aí depois vem com o molho de carne moída Que a gente fez Eu não deixei ele tão aguado Mas deixei uma aguinha pra ela Entrar na batata, sabe? Ó Pra não queimar o fundo também E aí a gente vai e coloca mais uma camadinha de batatas Aí eu vou tampando esses buraquinhos assim Ficou? Aí eu coloco mais uma camada de carne Se meu marido, gente, ver eu cozinhando E ver essa cebola aqui Ele nem come Ainda bem que eu não dei Que aí vai no forno também E vai terminar de cozinhar Então Só colocar a batata Agora eu vou colocar o restante da batata Pronto, gente Agora é só finalizar Com aquele molhinho Que é o ovo, né? Batido com requeijão E mussarela Esse ovo aqui, gente Ele vai assar no forno Então Vai ficar bem legal E agora vocês podem finalizar Tanto com a mussarela Eu vou finalizar com esse queijo parmesão ralado aqui E vou jogar por cima Eu não gosto de muito, não Só um pouquinho Prontinho, gente Agora é só levar ao forno Bom, gente Ali já está fazendo Tô até vendo que o ovo já tá virando uma massinha Vou ver se tem uma salada aqui na geladeira Que eu fiz, eu acho, do último vlog ainda Só que eu não sei se ela tá prestando Tomara que esteja Que ela tá novinha, ó Tomara que esteja Porque aí daí eu não preciso fazer salada, né? Vamos ver como tá a situação Ah, acho que tá pra comer, né, gente? Tá de boa Tá bem conservadinha Vai ser essa salada aqui que eu vou comer hoje Só eu que como mesmo Olha, gente A situação da unha da pessoa Arrancou Só tem essas aqui agora Agora, gente Enquanto tá fazendo o almoço Vou fazer um servicinho de dona de casa Que tem umas coisas de molho É meia de molho E pano de prato E também tem um tapete que eu lavei Vou estender agora Gente, agora eu vou estender a minha roupa Aqui tem um varal, ó Eu adoro esse varal Ele é muito bom Estender aqui meu tapete Vai ficar rapidinho, tá? Já tá seco já Ó, gente O varal fica assim, tá vendo? Ele vai até lá no final A Nutella tá aqui tentando pegar algum bicho Tem algumas caixas da mudança Que até hoje aqui do lado de fora Que eu preciso tirar Você tá olhando aí, Nutella? Minha gente Montei aqui uma mesinha pra gente Esse arroz aqui É um arroz especial, tá? É o rés de ontê Ó, rés de ontê Que eu fiz Aqui está a nossa receita Olha só como ficou bonito Pena que ficou com um pouco mais de caldo E aí o caldo ele explodiu aqui E fez essa cratera Pra estragar a minha receita, né? A salada também Que é rés de semana passada Mas este vai ser o nosso almocinho Agora vamos provar nessa receita aqui Ver se ficou bom Porque o cheiro tá bom E a cara tá boa, gente Gente, vou cortar agora Pra vocês verem como que ficou Estou ansiosa Então, né? Vamos lá cortar Pra ver se O negócio ficou bom mesmo, né? Cortar assim vários Que já deixa cortado Ó, ficou uma casquinha bem crocante Que é a parte do ovo, né? Que a gente fez Batata com carne Diferente Olha só, gente Como ficou Colocar aqui no prato Fica com essa casquinha Bem gostosinha aqui Por dentro Molhadinha A batatinha cozida E a carne Eu achei que faltou aqui Sabe o que, gente? Um queijinho aqui por dentro Eu acho que a próxima vez Que eu for fazer Eu vou colocar a mussarela Mas aqui em cima Tá bem macio, ó E crocante a casquinha Ó Ficou uma delícia Mas eu acho que se fosse de frango Ia ficar mais gostoso com frango Do que com carne moída Eu prefiro Mas se você tem carne moída aí na sua casa Né? Você quer fazer uma coisa diferente E você é só fritar a carne moída Aí você faz essa tortinha Que ficou uma delícia Eu gostei muito Principalmente da parte de cima Tá com aquela Com o gosto daquelas tortas de liquidificador Ficou bem gostoso Ficou bem crocante Não gostei muito Fala aí, amor Ficou boa a comida? Melhor que eu já comi até hoje Aí, gente Vocês queriam saber se ficou bom? Se eu fosse no restaurante Eu comia dela Tá quase terminando já De comer Vai repetir? Nossa, ficou Claro Ficou boa a comida Bom dia, gente Tudo bem com vocês? Já comecei o dia aqui Fazendo o que? Lavando a louça Tem muito serviço Para eu fazer hoje Já lavei a louça Com o que Agora já estou lavando A louça de ontem à noite E do nosso café da manhã Eu vou atender cliente Agora Dez horas Então estou dando Uma ajeitada Na casa E também, gente Eu estava olhando Para comprar uma cortina Aqui para essa janela Da cozinha Eu queria uma cortina Que combinasse aqui Mas eu não sei qual cor Eu compro Estava pensando em comprar Branquinha Com estampa de vaquinha Vocês acham que vai combinar? Porque essa cozinha É muito amarela, né? Então acho que tem que ser Uma coisa branca mesmo E dá para ser colorida E é isso, gente Agora eu vou lavar vasilha Vocês vão ficar aqui comigo Me vendo lavar vasilha Depois eu vou atender Essa cliente Depois eu tenho que fazer Almoço de novo E essa é a vida Da dona de casa, gente Fazer o que, né? Gente, eu deixei uma caixinha De perguntas para vocês Lá no Instagram Se você não me segue No Instagram Segue lá Que agora Porque nós vamos fazer Uns conteúdos a mais Para vocês, né? E a maioria de vocês Falou que gostam muito De ver vlogs longos Então eu estou pensando Em investir mais tempo Nos vlogs, né? Mesmo que seja Só para conversar com vocês Mostrar um pouquinho Do meu dia Então eu vou continuar Fazendo esses vlogs Um pouquinho mais longos E mostrando para vocês Outras coisas mais íntimas Do meu dia Espero que vocês gostem, tá, gente? Tchau Bom, gente Terminei já Deixei as vasilhas lavadas Correndo ali Que agora Está quase na hora Da minha cliente chegar, né? Ficou assim Mais ou menos a cozinha, né? Dei uma limpada Vocês perguntam sempre, gente Sobre a Nutella Se ela se adaptou Olha ela lá fora Tomando solzinho dela Toda feliz Né, filha? Pode cair Não precisa vir aqui, não Só falar nela Ela já vem Acho que eu estou chamando ela Bom, gente Já estou basicamente pronta Para atender minha cliente Eu coloquei só um vestidinho preto Vou colocar um murizinho A máscara, né? Que tem que colocar E agora eu vou esperar ela chegar Já estou pronta para atender ela Eu fico mais simples assim mesmo Mas, gente Os planos futuros É deixar esse estúdio aqui Mais profissionalizado Mas como eu estou atendendo em casa, né? Então está uma coisa mais simples mesmo Mas o que tem que importar é a maca, né? Eu sempre esterilizo a maca com álcool Também passo esse plástico filme na maca também, né? Para não cair cola nem nada E fica mais fácil também de limpar Gente, eu queria conversar algo com vocês A respeito dos vídeos do canal Como eu falei para vocês lá na cozinha Eu deixei uma caixinha de perguntas E a maioria dos vídeos que vocês gostam Que repete É vlog, faixinha, espadei Então eu estou pensando em deixar esse canal Com vídeos mais fixos, sabe? Deixar só a compra do mês Uma vez por mês Espadei Uma vez por mês Os vlogs E a faxina O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários Se vocês aprovam Porque eu estou querendo assim, sabe? Deixar bem certinho os vídeos E outra coisa que eu queria perguntar para vocês É se vocês gostaram desse modelo de vídeo hoje Onde eu começo o vídeo cozinhando Ou mostrando o almoço Ou mostrando a janta Então se você gosta desse tipo de vídeo Avalia para mim, gente Deixa o like para eu saber Para eu fazer mais vídeos Nesse estilo para vocês, tá? E mais um recado Que eu queria dar para vocês É que amanhã, sexta-feira Vai sair um vídeo Da resenha dos produtos da Boca Rosa No meu cabelo Gente, olha como o meu cabelo Está brilhoso Então vai sair amanhã um vídeo E eu testei também, gente Os produtos da Boca Rosa No meu aplique No meu mega ré Então está muito legal o vídeo Vai sair amanhã Não esqueçam de assistir, tá? Ativa o sininho aí Para você não esquecer Vai sair o vídeo amanhã, tá bom, gente? E esse é o vídeo de hoje Eu espero muito mesmo Que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito E não esquece de me seguir no Instagram Que é ArrobaMisesReis Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vlog E até o próximo vlog E até o próximo vlog